Eu te amo, tchau. Você tem certeza absoluta de que ele é o traidor? O merdinho abriu o bico e ele confessou tudo. Capitão. Desce teia. Que porra é essa? Desculpa. Só rola quando eu tô nervoso. Por que tá nervoso? É só... Contar pra ele o que me contou. Ai, foi bom. Sim, senhora. Sim, senhor. Tudo que quiserem saber. Como é que funciona? Tem um furinho no traje pra as teias saírem. Não, não. Como funciona com o William Bruto? Tá, bom. Ele me procura e eu digo tudo o que ele quer saber. Ah, me poupa, por favor. Ai, que vergonha. Cala essa boca. Alguém do Grupo do Bruto usou a sua roupa nojenta na festa do Cavaleiro Tech. Foi você que deu? Eu não me orgulho disso. Tá aí? Eu tô com uma dúvida aqui. Há algumas semanas, como você sabia onde eu ia me encontrar com a Vitória Nilma? Olha, eu fiz merda. Eu sei, eu sei. Desculpa. Eu... Eu... Ai, desculpa. Eu não tô... Eu não tô me sentindo bem. Mas você conhece esse barbudão? Ele é mentiroso. Entra na sua cabeça. Se a cabeça for fraca, né? É. Eu sou fraco. Eu sou um fudido. Eu fiz merda. Eu te peço mil vezes perdão. Eu juro que eu vou te deixar orgulhoso. Amigão, o que eu faço com você? Porra e merda. Peraí. Peraí. O que que foi? Não fui eu. Não. Obrigado, Espoleta. Obrigado. Peraí answer. Peraí. Peraí. Peraí.